Fala galera do Pocando na Viagem, hoje nós estamos aqui na praia de Bicanga, em Serra. E se você ama praia, gosta de dicas úteis, fica conosco nesse vídeo aqui, já deixa aquele like, tá? Venha com a gente nessa aventura! E aí, tá preparado pra descomir porque Bicanga é um destino perfeito pra você e pra sua família? Bora lá! Pessoal, e pra chegar aqui na praia de Bicanga, o acesso é super tranquilo, é bem sinalizado o caminho. Frente aqui à praia, na Orla, tem um estacionamento legal, dá pra vir tanto de carro quanto também de transporte público que tem aqui circulando o tempo todo. Pessoal, e dicas importantíssimas, que não se pode faltar na praia, tá? Primeira hidratação, além da água de corpo, água também mineral, super importante. Sol, top da vida, protetor solar, não deixe de trazer, tá? Faz toda a diferença aí no final do dia. E um fato curioso, gente, é que a maré aqui em Bicanga, ela costuma subir cedo. Sempre vai ter ainda uma faixinha de areia, mas é... Tipo assim, vai dando três da tarde, a maré já vai estar um pouco mais alta. Pessoal, e alguns quiosques aqui oferecem música ao vivo nos finais de semana e alguns feriados também. Que era uma amiga vinheta que ela tinha mandado salvar lá no contato dele. E passados os quiosques ali, a gente chega agora numa área aqui mais tranquila, vamos colocar assim, né? Tem uma mata aqui mais fechada, ali a gente tem um... Não sei se é um riozinho, um manguezinho, onde as pessoas também ficam tomando banho, a água ali costuma ser mais quente. E onde ela se encontra com o mar também. Mas aí é quase no final da praia aqui. Pessoal, Ibicanga mantém viva a tradição da pesca artesanal. De manhã é possível ver os pescadores, né? Vindo, trazendo os peixes. Como a gente chegou mais tarde hoje, a gente não pôde ver. Mas tem um barquinho aqui pra exemplificar aqui pra vocês. E a gente fazendo a pesquisa aqui, gente, sobre o nome Ibicanga, a gente não encontrou nada de concreto. Mas o que a gente encontrou fala que Ibicanga vem do Tupi-Guarani e se refere aí à natureza local. Então vamos considerar isso aí. Tupi-Guarani e se inscreva. E aí, gostou de conhecer a praia de Ibicanga? Se você já visitou, conta pra nós aqui nos comentários como foi a sua experiência. E não deixe de dar aquele like, curtir, compartilhar com os amigos, tá bom? A gente espera vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!